Este programa é livre para todos os públicos. Música Tá aí, muito bom dia a todas e todos, tá começando mais um programa Paralelo 30 aqui pela FURG FM e também pela FURG TV meu Deus do céu, que isso começar na violência não fui eu, que isso cara, vocês estão ouvindo a voz deles, aqui estão entendendo porque já que eu tô tão bagunçado começando esse programa assim na correria poderes mutantes estão fora de controle deixa minha telecinese ai cara, são 11 horas e 3 minutos, nesta sexta-feira 8 de fevereiro a gente vai começando por aqui mais uma edição do nosso Paralelo 30 de Cultura Pop, o nosso famigerado Paralelo Nerd, e já tá presente conosco aqui os nossos nerds de plantão Carol Kouzen, Felipe Monteiro, Carlos Santos e Lautiço e a gente vai bater esse papo hoje aqui e tentar trazer algumas novidades algumas coisas do universo da cultura pop aqui do cinema, quadrinhos e por aí vai só que já começou com a Carol usando fone de estilingue dando no meio do nariz dela aqui os guris de griteiro a coisa é assim mesmo é porque a gente descobriu que o Carlos agora, depois de 45 anos de vida tá lendo o Stephen King 50 começou na verdade tu tentou abrir com a Carol gritando é, é, mas sabe o que eu gosto eu gosto desse clima do do Paralelo Nerd aqui a galera não tem medo de gritar no microfone vem, se solta é bom, é bom, gosto tá com terror na mesa de som é isso aí, não tem problema é coitada da Erika lá na mesa de som tem que se virar com os gritos da galera sobe e baixa volume mas ela tem um companheiro, né? ela tem, né? é lindo, né? não, o Gustavo Zabotti é assim, ó cara, é o câmera sensação da ProcTV, né cara? reprimido, muito reprimido aqui eu só quero registrar é, nós vamos registrar no ar aqui que o chefe dele, o Everton Cosme tá reprimindo as bermudas dele denúncia não, porque ele não tá vindo de bermuda, né? tá dizendo que as bermudas dele tão sexys demais pro horário do programa eu acho que ele tem que passar na frente da câmera pra todo mundo ver esses shorts deixa, deixa deixa, deixa deixa pra terra deixa pra terra média, na tua bermuda? né? eu vou conhecer meu Deus ganha essa carol com a bermuda da Terra Média como é isso? cueca da Terra Média cueca eu preciso disso tá bem, vamos lá vamos começando esse programa, então eu vou dar temperatura só aqui antes da gente começar e vou chamar a primeira música pra gente já ir tomando um cafezinho aqui servindo todo mundo e depois a gente volta no bate-papo pode ser? eu achei que a gente ia sair falando já de Lost não, não é Lost? não, é a nova a continuação do Mad Max a continuação do Mad Max vou aproveitar que o Jaime não tá e vou falar sobre isso o Jaime não veio pode falar sobre isso hoje sim o Jaime não veio, tu pode eu achei que a gente ia falar do filme da Lady Gaga senão o Jaime reprime o lá vamos falar de tudo um pouco 80% do Mad Max 5% do Lady Gaga ah, é porque tu tá aqui tu é o chefe, né? tá bom olha, isso é uma questão, hein, rapá espera, porque tu tá vendo o Mad Max desde antes da Lady Gaga nascer antes dela nascer, provavelmente muito provavelmente antes de nascer a estrela fazer o trocadilho antes de nascer o Mel Gibson já havia eu fui o Mad temperatura em Rio Grande 24.6 sensação térmica de 23.8 graus é a informação da praticagem da barra tu acha que tá mais calor do que isso? óbvio tá errado já é de 40 graus tá errado isso aí umidade de 74% tá bem, não eu tô achando bom até acho bom a temperatura pô, perto do calorão que fez a última semana eu passei a semana inteira na real dando a temperatura aqui no programa essa semana que eu voltei agradecendo por não tá tão calor quanto a semana anterior ó eu já tava de férias ainda bem naquela semana dos calorões mas tá bem cara, não sei o que vocês querem falar hoje a gente vai falar de tudo um pouco, né acho que o tema é esse o Felipe ontem perguntou ainda ah, qual é o tema do programa eu disse, cara, não sei vamos cada um trazer alguma coisa já falaram do Aquaman? não, acho que não a gente não fez ainda um programa do Nerds realmente trazendo as coisas que rolaram no ano até agora ainda mais porque é da DC, né não te passa eu tô convidado aqui você tá em estágio probatório vai falar mal da DC falei errado, desculpa não, DC é ótimo não, mas pode falar mal da DC não tem problema a escolha da DC é aquele negócio que eu já falei outras vezes é muito simples escolher a DC entendeu ah, por que que tu escolhe a DC? cara, o The Rock escolheu a DC cara, se o The Rock escolheu a DC quem sou eu pra dizer que não? até os melhores fazem escolhas erradas cara, ô Carlos eu não tô brincando contigo, entendeu eu não tô de bom humor hoje não tá querendo mais, cara o cara veio brabo, mano olha só não, eu peguei uma trinqueira vim atrás de uma velha a dois por hora aqui eu cheguei já no sangue acho que assim, DC Titans, gostei da primeira temporada e Patrô do Destino tô esperando ansiosamente eu vou dar uma segunda chance já tá no Netflix, né? tá acabei de acabar de assistir Patrô do Destino vai ser genial é DC sangrenta, mano o Titans tá muito bom não, não, não e a sacada narrativa tá muito parecida com os quadrinhos do Grant Morrison mesmo assim, os vilões tá funcionando do meu ponto de vista eu gostei também eu gostei muito e o fato da Patrô do Destino fazer um já tem um link nessa temporada com o que vem da Patrô do Destino eu acho que coisas boas desculpa a minha foi ver Punisher da segunda temporada não assisti ainda ainda não assisti a gente vinha comentando esse eu e a Carol cara, pro Carlos eu e a Carol a gente tá o pior casal nerd pra participar desse programa porque a gente não viu nada dessas coisas mainstream até agora, sabe? tipo, que a gente deveria ter visto vem cá, tu sabe chamar de mainstream? sim sim, tô eu acabei de falar absolutamente tu é do hype, rapaz pela cabeça com telepatia cara, não vi cara, não vi assim não vi Aquaman não vi Glass não vi as séries novas não vi Titans eu não vi nada até agora eu tenho visto outras coisas meio aleatórias, sabe? tipo, não sei eu tô cansado de ver coisas os lançamentos eu tenho visto só coisa aleatória no Netflix o cara viu o Hipster é isso? tô Hipster não, ele fica chamando os outros mainstream exatamente não, mas eu aceito me chamar de Hipster cara, olha aqui tu é o rei de Hipster o Forte was cool tá ligado? cara, porque a gente tem todo aquele primeiro plot de Justiceiro que a primeira temporada é super boa ele consegue se livrar lá das amarras e tal aí primeiro episódio ele tá aleatório num bar tudo dando certo na vida dele ele conseguiu se livrar de todo o problema o que que acontece? ele compra gratuitamente mas muito gratuitamente uma coisa que é tipo assim e é aquele negócio assim não basta só ele tá comprando como ele compra com muito azar ainda por cima, entendeu? então é tipo ah, pô, eu vejo uma movimentação estranha uns caras num bar e tem uma mulher que tá meio fugindo eu vou lá vou matar 10 pessoas num bar e descobrir que agora eu sou caçado pela máfia russa não, que isso cara, tá de sacanagem olha só, ele foi Punisher de verdade dessa vez então não, mas é que negócio o plot aí podia ter sido melhor trabalhado quer dizer que é o plot da primeira mesa de RPG é isso é muito gratuito é gratuito infinitamente gratuito e aí vai chegar a doer tá, me falaram uma coisa me confirma me falaram que essa segunda temporada de Justiceiro tá tão ruim quanto a primeira temporada de Punho de Ferro não, porque eu não consegui terminar a primeira temporada de Punho de Ferro é, eu não consegui terminar a segunda ainda eu não vi a segunda também e olha que eu sou fã do Punho de Ferro não consegui nessa segunda do Punho de Ferro ele usa a máscara clássica dos quadrinhos pelo que eu vi nas imagens ele usa mas eu não consegui ver a série ainda até o ponto em que eu cheguei não mas eu estava usando um lenço na cabeça tipo o Matt Mordalk mas não não a máscara clássica mesmo né aquela amarela com verde isso não bonita bonita não cara e aí assim ó outra coisa de falar de máscara e tal aí a gente tem o vilão da segunda temporada que obviamente é o retalho e aí tu vai olhar que o retalho cara nesse primeiro episódio ele aparece de máscara aquela coisa toda ele tira a máscara cara ele tem uma cicatriz assim de fez fiz a barba entendeu que tu olha eu vi essa crítica que a cara se ficou completamente destruída no final da primeira temporada mas é uma coisa assim ó porque mas é que o cara é bonitão eles não podem tirar o ator bonitão e botar um cara monstruoso como o vilão ele tem que manter bonitão ele é bonitão isso aí é muito vai estragar o rostinho bonito óbvio que não Netflix não tem tudo isso é tipo Stallone Dread entendeu ele tem que passar mais tempo sem a máscara pra mostrar a cara dele Stallone Dread pior que é mesmo é muito triste aquilo ali mas acontece vamos falar de do Aquaman que tu não viu também Rafa eu não vi Aquaman também então nós vamos embora de vez e nem chamamos música eu acho que sim vamos embora de vez já engatamos aqui vamos embora engatamos de vez também cara eu vi dublado ela não pode ver 3D por questões de visão e funcionou cara não sei se eu vi no domingo com a minha filha curtindo, comendo pipoca eu acho que o filme o filme realmente assim eu não fui com expectativa de mudar minha vida mas também não fui com expectativa de me decepcionar eu disse vou sentar pra curtir o filme o filme eu acho que funcionou porque ele me deu tudo aquilo que eu gosto a quantidade de antagonistas as cores os personagens o Arraia Negra funcionou pra caramba eu acho que o filme é completo e ele não é um filme pra quadrinista pra leitor pra maluco ele é um filme pra pessoas normais e funciona eu acho que eles conseguiram acertar muito funciona mesmo tem essa cara do último Thor me parece isso, isso o que me chamou muito a atenção nos trailers foi a estética o que eles fizeram com a cidade de Atlantis cara, ficou legal eles resolveram aquele problema da bolha de ar e aí deu tudo funciona parece que tudo funciona no filme tudo funciona no filme agora não vamos entrar na questão de encontrar algum procurar pelo em ovo na real é, eu acho que cara, funciona pra caramba é o tipo de filme que eu pelo menos saio do cinema com vontade se eu assistir de novo não vai ser problema vou assistir assistir de novo funciona bem e é o segundo filme onde eu vejo ele dublado e eu não me incomodo de ver ele dublado esse e Venom eu achei bem bom de ver também mesmo dublado ficou divertido dublado a gente costuma discutir isso eu sou um que tem muito preconceito com assistir o áudio original eu tenho também mas a dublagem brasileira ela é boa é uma das dublagens do mundo sim, funciona muito a dublagem brasileira é boa claro, pra esse tipo de filme tu vai pegar um filme mais denso às vezes um filme de uma carga dramática maior não funciona pra mim sim mas filme de super-herói é tranquilo porque tu tá ali pra ver o visual o tiroteio e entendeu não que pra mim faça diferença mas pra outra coisa que eu gostei muito no filme da Comê é o casting eu achei o elenco com uma felicidade muito a única coisa que me incomodou não vi o filme ainda mas a única coisa que me incomodou que o Rafael me xinga infinitamente foi a peruca que eles colocaram na cabeça da esqueci o nome dela Amber Heard Amber Heard que peruca feia tá rivalizando com a peruca da da Calícia assim tá horrível 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 coitada aquela moça é tão bonita podia deixar tu crescer o cabelo dela e botar um aplique naquela cabeça não sabe ter enfiado falou a tia velha agora aquela moça é tão bonita ela tá complexada ela tá complexada ela tá com 30 agora já faz um tempo esse ano eu faço 31 é pois é a idade tira pra todos cara eu não me incomoda né tipo essas escolhas estéticas aí até da própria peruca mesmo eu achei a estética fantástica muito bonita assim ela caminha ela não mexe quando os guris me perguntaram isso esse tempo tipo ah tu vai ver com a mãe descer descer nunca acerta eu disse cara assim ó eu tô nessa ideia mesmo daí que o Léo que o Léo foi eu nem ligo pro roteiro cara eu não sei se vai ser bom ou vai ser ruim eu vou assistir se for bom ótimo se não for azar eu quero ver é a estética que eles estão fazendo dentro do filme debaixo d'água aquela coisa sabe tipo ah os animais sabe tipo isso daí o filme é grandioso nesse aspecto ele funciona é grandioso que é aquele negócio assim a guerra atlântida os reinos submarinos e aí tu olha aquelas criaturas submarinas que a terra não tem conhecimento que existe aquela coisa do fundo do fundo cara não e aí aquele negócio assim em vez de tu ter uma grande máquina de guerra tu tem um monstro subterrâneo assim submarino não não é o Kraken é piada perto desses negócios que saem de baixo da terra tu não tem noção é muito louco isso aí me lembra aleatório mas agora tu falou isso que foi no Injustice o joguinho de luta uma parte da história no final eles estão invadindo um forte o Akami parece que uma lagosta gigante com as galeras montadas em cima das lagostas não mas isso aí aí tu tem tropas de tubarões gigantes isso vale a pena isso vale demais a pena cheio de fanservice não dá pra reclamar sinceramente o filme assim tem e ele é um filme completo pra todas as idades e todos os tipos de público por exemplo a minha mulher não vê filme de super herói nem amarrado ela odeia filme de super herói eu sou maluco apaixonado por essas coisas e eu tenho um filho de 11 anos aí porra vamos levar o Arthur no cinema a doutrinação porque era perto do aniversário dele vamos levar o Arthur no cinema vamos e aí tava dando o Homem-Aranha no Aranha Verso e o Aquaman e aí Arthur tu quer ver tu quer ver o Homem-Aranha tu quer ver ele gosta do Homem-Aranha mas aí ele olhou e disse mas não mas eu quero ver esse daqui porque a gente mostrou o trailer e como é a animação do Homem-Aranha ele resolveu ver o do Aquaman cara ele viu o filme inteiro assim ó sentado assim enlouquecido de vez em quando ele fazia assim uau entendeu o negócio assim e a minha mulher achou bom o filme então tu vê que o filme conversa muito bem com todos os tipos de público não só com o nerd mora Warner DC e acertar né cara isso é muito bom entendeu isso aí tu vê o a piguca foi horrível ok mas no resto pode ser a crítica não foi voltada a isso eu acho que tu tem que assistir o filme e não os trailers te permite assistir o filme mas eu vou assistir o filme eu tô louca pra assistir o filme eita 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 eu não sou o Arraia Negra tá muito bem desculpa tá bem e aí pegando e aí cara assim ó e esse essa beleza estética que o Aquaman traz me lembra muito o que foi feito em Wakanda no Pantera Negra mesmo colorido mesmo tipo de de busca por essa por essa fotografia bonita e aí quero puxar o plot do do Pantera Negra e dizer que se ganhar o Oscar de melhor filme não vai ser perdido não vai ser um uma coisa mal elaborada eu acho porque é que filme lindo né eu tava falando com a Carol que provavelmente o filme que vai ganhar vai ser Green Book não sim porque a Guilda já escolheu torcemos pelo nosso rei torcemos pelo nosso rei e por que não e por que por causa que ele não tô falando do Mortensen ah mas é que assim ó o Green Book vai ganhar por várias questões porque ele é pseudo intelectual porque ele ele tem aquela coisa toda da briga também de mostrar o racismo não sei o que mas é uma coisa batida o cinema já premiou isso milhões de vezes entendeu e premiar um Pantera Negra sendo o primeiro filme a ser indicado já ganhar é um passo eu acho muito grande pra academia acho que eles não estão preparados pra isso ah não desculpa eu saí pra ver ali o negócio do ar vocês estão falando da indicação do Pantera Negra ah não ganhar eu não acho que ganhe mas só ser indicado foi o primeiro filme de super herói e na história ser indicado não só isso saiu da maquiagem que é um filme é uma premiação diferente o Oscar ele tem uma forma de premiar clássica que é pra realmente pra filmes que não são de super herói cara tu já viu o filme de super herói primeiro no Oscar alguma vez? o máximo que ele pode ganhar é ali trilha sonora e efeitos visuais fotografia é exatamente fotografia sabe tu pegar algum Oscar ele vai ganhar com certeza ele vai ganhar provavelmente mas eu acho que já é significativo já é significativo sem o fato de ter sido indicado já é muito significativo eu acho que eles andam restabiados de de premiar blockbusters há muitos anos o Oscar não não premia um grande blockbuster por quê? por causa que é o festival do tênis verde né cara ele é o festival do pseudo intelectual do cara do cinéfilo não não eu já não acho isso eu acho que sim se é pra premiar coisas intelectuais tu vai ver a premiação do urso de ouro cara a premiação pra mim do Oscar ela tem muito mais a ver com os atores que estão envolvidos na produção do filme do que no filme em si o cara vai ver o BAFTA tu vai premiar entre um filme com um ator desconhecido fazendo Pantera Negra e um filme que tem a Nicole Kidman o Tom Cruise e sei lá mais quem o Al Patino vai ser esse que vai ser premiado entendeu? eu acho que ele premia muito mais as estrelas do Oscar do que realmente a produção em si tá? mas é engraçado eu não acho tanto isso porque senão por exemplo o Leonardo DiCaprio já teria ganho antes considerando as pessoas que ele faz o filme tem que pensar com quem ele concorreu e aonde em que momento porque daqui a pouco quando ele concorreu tem uma categoria chamada Oscar Bait então tem filme que é feito pro Oscar exato exato tem filme que tu olha isso é pro Oscar o Green Book é um filme o Roma o Roma é um Oscar eu olhava o filme e dizia Oscar Bait Oscar Bait Oscar Bait tem certos filmes que os caras fazem pra isso eu acho exatamente isso é Oscar Bait mesmo os caras tão largando ali prontinho pra ser premiado entendeu? e fazer dinheiro o que Pantera Negra não foi não, nem era o objetivo dele exatamente é isso que eu digo é muito significativo o fato dele não ser um filme que foi feito pra esse tipo de público pra esse tipo de premiação e ter sido indicado é com certeza eu acho fantástico claro porque o filme é muito bom não, e é isso que eu digo ele abre um precedente né porque ele não vai ganhar sendo o primeiro indicado ele não vai ganhar mas quem sabe lá pela quinta indicação algum ganhe claro e é isso que é interessante eu acho legal eu e Carlos nós estávamos conversando sobre o Oscar lá embaixo e pensando sobre esse ano a impressão que a gente tem do tema do Oscar é que é sobre o racismo é bastante aí provavelmente não é o meu lugar de falar isso mas o que eu penso premiar o Green Book seria uma premiação uma escolha óbvia é um filme que fala sobre o racismo porém a impressão que eu tenho é que o Pantera Negra fala tanto quanto ou mais não, não, não muito pelo contrário ele celebra a cultura negra é tem uma tem uma diferença exatamente ele não aborda ele não aborda a questão do racismo ele celebra a cultura negra ele celebra a cultura africana essa é a impressão que eu tenho é isso que eu acho que seria muito mais interessante premiar talvez fosse uma escolha mais feliz entendeu porque aí tu não fala claro que a gente tem que falar do problema mas aí tu celebraria a parte feliz da coisa claro que deixando ressalvo de que obviamente as pessoas da comunidade negra tem uma opinião diferente mas ao que me parece é isso entendeu fora que Green Book eu acho que qualquer escolha é uma escolha feliz sim e Green Book é baseado em fatos reais então mais um motivo porque é Oscar Bate baseado em fatos reais a galera já opa já vai voando a gente vai pegar por exemplo o filme não vamos também ser hipócritas é um filme mais inteligente sim com certeza com certeza com certeza com certeza provavelmente tem um filme melhor e eu fui escutar eu fui escutar as músicas do Don Shirley depois e eu fiquei tipo meu Deus o cara é realmente um gênio o cara é simplesmente é um gênio o cara é muito bom o cara o gênio é Robert Shaw também tá ok o filme é muito bom o Oscar que eu não vi cara de melhor filme é o Green Book o Pantera Negra infiltrado na clã a favorita vocês viram esse já a favorita eu quero assistir esse eu vou assistir provavelmente amanhã esse parece me pareceu bem interessante aham a ideia dele é bem boa é esse passa na Inglaterra é na Inglaterra né é exatamente qual rainha a Vitória eu acho que sim se não me engano é a Vitória e aí ela tem uma dama de companhia uma ama a Rachel Weiss e aí que é a favorita dela e aí chega a como é que é o nome dela a Emma Stone e pra virar a dama de companhia da rainha também e elas começam a brigar entre elas pra ver qual das duas é a favorita qual das duas tem o maior pé na orelha da rainha cara o trailer é de sensacional tá aí um filme que não verei é não é um filme muito é que tu é preconceituoso com algumas coisas não é preconceituoso não me chama atenção é um filme que história da rainha a Vitória sabe do que que tá passando nos bastidores do Castelo tipo de boa é do Titi Titi né cara exatamente cara é ler o que que tá na revista Contigo e na cara da Inglaterra o que tá no pé da revista no pé da capa da revista Contigo em defesa a parte interessante é que esse filme também é baseado em fatos reais não sim porque acontecia eu acredito que seja é por isso que torna interessante porque o filme é meio absurdo e o outro filme indicado pro Oscar é o da Lady Gaga né na sua estrela muito bom o Buena Rhapsody o Buena Rhapsody também tá indicado olha só a gente tem dois musicais também é então é mais dois musicais pro Oscar também pô esse a gente ia ver do Bradley Cooper já até baixei tá lá em casa vamos assistir ah isso tem uma coisa interessante esse daí é um que tinha todo o esquema pra ser Oscar Bates mas tem um esquema interessante o Bradley Cooper não foi indicado pra melhor diretor e ele dirigiu o filme e ele ficou muito chateado com isso na entrevista ele realmente ficou muito resignado falando que serviu pra ele serviu como indicativo que ele não fez um bom trabalho mas cara o filme é bom o filme é muito bem dirigido e ele é um ótimo ator e ele agora tá se ensaiando como cantor né porque eu já vi que ele começou em alguns shows dela ele se baseou total no Ed Vader né tem alguns shows dela agora que ela convidou ele ele foi em turnê do Perdiano tem ido cantar com ela em alguns shows dela sim tipo fazer show bom mas infelizmente né cara e agora na turnê do do Pro Jam não adianta muito né porque o Ed Vader não tá cantando porcaria nenhuma eu fui no show dele em 2015 meu Deus do céu cara não tem olha a teta se formando aqui ó deixa ele apaixonado cara eu sou apaixonado eu vou dar um afastado aqui porque se avançar eu tô longe a cara do Lau de quem tá se sentindo muito superior nessa conversa e não vai dar a opinião dele porque não vale a pena não cara em briga de criança em briga de criança eu sou muito apaixonado por Pro Jam há muitos anos entendeu eu gosto há muitos anos de Pro Jam já fui a show dele mais de uma vez e eu fui em 2015 agora e cara ele canta uma música e aí ele fala dois minutinhos assim porque ele não consegue respirar mais e aí ele fala assim a idade chega pra todo mundo eu falei já não tá dando mais assim tá horrível tu já devia expulsar ele daqui ou lá tu que administra eu que trouxe eu que administra sai daqui Felipe tá os indicados ao Oscar querem? Bohemians Rapzord ah isso aí sim esse aí por mim poderia ganhar também mas não vai eu quero fazer uma deanda aqui é o finalzinho que é uns 20 minutos do live acho que é do Live Aid se não me engano que ele faz ali que ele dá um bapalinha como o Fred Mercury o Ray Mellick cara eu vi o vínculo ali tipo cantando junto não eles fizeram os dois eles mostram o antigo e o novo eles fizeram nossa cara é muito bem feito muito bem feito e eu cantei vamos fazer a votação eu acho que esse não ganha também mas não ganha por que? porque eu acho que tem outros filmes que estão concluindo com ele que vão ganhar essa aposta eu acho que ele não ganha não desmerecendo ele eu acho que ele no páreo se pegar por isso realmente eu acho que o claim digamos assim ele pode ganhar com o melhor ator ele pode ganhar com o melhor ator não tem dúvida isso provavelmente vai ser duvido muito mas dá uma chance pode ser que ganhe melhor trilha sonora também por utilizar as músicas do Queen é mas aí tem o da Lady Gaga também ali incomodando mas as músicas do que tem mais peso a trilha sonora do Born and Star é original tem diferença é trilha sonora original e trilha sonora ou seja é tipo de coisa que é pra premiar enfim exato infiltrado na clã não assisti dizem que é muito bom né pois é Spike Lee voltou quebrando tudo né exatamente muito bom muito engraçado só que o final eu fiquei tipo what the fuck foi um what the fuck hard assim tá ligado aqui a gente fala WTF tá ah desculpa deixa o guri falar como se ninguém soubesse o Fernando fala no ar os negócios reclamando do do cara a gente conseguiu se ligar o Fernando hoje aqui você devia estar agradecendo cara não vai ter ninguém sendo processado aqui o Fernando não veio a favorita não vi mas caga eu vejo não ganha também não ganha Pantera Negra adoraria é o campeão do povo esse é campeão do povo exatamente né cara como é que é o Sir Ulrich von Lichtenstein ele é o nossa senhora agora tu voltou muito o Floyd Mayweather é o que é o Focus Hero ele é o nosso Pacquiao ele é o mini Pacquiao da gente ele é o nosso Don't Short enfim o Green Book é o voto nesse minha opinião tá viciada então vou é não mas é que tá ele tem todo ele tem todo o claim né pra ele é o melhor claim pro Oscar pior que eu não tô postando nem pro Guild eu tô postando por causa da guilda por causa da indicação só Roma Roma é bom é bom Oscar beijo total Nasce uma Estrela e Vice tem Vice eu não vi Vice ainda eu tô louco pra ver ah o Vice tá no hype também é se seguir essas tradições do Oscar Vice provavelmente eu acho que sim eu acho que não dá Pantera Negra mesmo não não acho que não não dá porque tem muito filme é primeiro Vice e Green Book eu acho que pode ser dentro da tradição do Oscar o Oscar tem um padrão exatamente é o quem é o é o Matt McCullough não é o esqueci o nome do ator do Vice do Vice é o Christian Bale é o Christian Bale Christian Bale vai ganhar como melhor ator quem vai ganhar a melhor trilha sonora original com certeza vai ser o retorno de Mary Poppins vai primeiro porque o filme da Lady Gaga não tá no páreo ah é verdade que foi injustiça do Oscar justamente pro retorno de Mary Poppins ganhar e a Disney levar alguma premiação na bolsa ai meu Deus que horror você não viu o filme é ruim a trilha sonora não deve ser ótima deve ser super ótima feliz e infantil é exatamente é o típico clássico americano mas é isso o Oscar é uma premiação clássica americana sim e o Oscar é autoindulgente é óbvio que filmes como Mary Poppins retroalimentam a tradição a história e a família tradicional norte-americana com certeza por isso que é tão difícil ver um filme de fora desse desse núcleo e ganhar agora é interessante que todo ano se renova essa leva hollywoodiana porque nós não estamos falando só do Oscar nós estamos falando do cinema mundial como um todo mas essa perspectiva do cinema norte-americano assim com o Oscar todos os anos ele se renova ele consegue se ressignificar mesmo tendo a nova moda dos super-heróis aí chega um filme com esse remake Mary Poppins e tu vês como hollywood tem essa foi esses dois três últimos anos cara é remake total tem muito remake ainda é isso nós já falamos sobre isso aqui em outros programas assim como se esgotou as histórias também chega um ponto que a forma de ressignificar também é uma fórmula garantida porque no final dos contos também o Oscar é o contraponto da indústria mas o cinema é mais ou menos que nem a moda porque a moda acaba se revisitando sempre é muito difícil inventar algo novo as histórias são as mesmas as pessoas vão dando repaginadas para modificar um pouquinho a estética do lado de fora mas eu vou te dizer nós não falamos sobre ele imagino que agora vamos ter que falar no segundo bloco mas vai ser tipo o Shyamalan conseguiu inventar uma coisa bem fora da estética vamos entrar no Glass no segundo bloco pode ser? que não está em nenhuma lista ah eu acho que ele vai estar ano que vem é que nem é para mim para mim vai estar ano que vem tá vamos lá 11h30 a gente vai fazer um intervalo rápido a gente volta escutando o pedido do Laopet Cemetery e depois a gente está de volta fica com a gente durante o intervalo valeu do Laopet Cemetery Tchau, tchau.